Vou Inventar Vou Colocar Mais Fogo no Teu Olhar Para Que Possas Brilhar No Demar Que Qualquer Dela Nós Dois Enventaremos A Vida A Vida Inventará Felicidade O Tempo Inventará Partida E A Dor Sentida Inventará Mais Saudade Vou Descobrir Um Amor Que Há De Vida Para Contigo Repartir O Mel Da Minha Invenção Vou Desfrutar Desta Minha Ideia Louca E Vou Colocar Na Tua Volta A Voz Do Meu Coração Nós Dois Inventaremos A Vida A Vida Inventará Felicidade O Tempo Inventará Partida O Tempo Inventará Partida E A Dor Sentida Inventará Mais Saudade O Tempo Inventará Partida E a dor sentida Inventará mais soldada